Música Hoje vocês estão aí com tudo Já elogiei pra caramba a capa de CD de vocês O encarte também que é foda Eu queria que vocês falassem um pouquinho Sobre esse novo trabalho Que é o titulado Bittersweet, é isso? Conta pra gente aí um pouquinho Da produção desse CD Bom, a gente Começou fazendo as músicas e ele gravava Na casa do Fabrício, ele tem como se fosse um home studio Então toda aquela ideia Todas as ideias que a gente tinha A gente levava até lá e foi bem Todos foram construindo as músicas Então a gente foi gravando uma pré-produção na casa dele A partir disso a gente A gente entrou em contato com o Adair Gelfenbach Que é o produtor do disco Eu dispense de comentários com o Adair Se ele for só falar do cara Ele vai ficar tarde inteiro aqui falando Que é um puta produtor Então a gente procurou ele Rolou legal assim Aquela primeira conversa Reunião e tudo mais A gente selecionou algumas músicas E gravamos no estúdio dele Na verdade fomos a primeira banda Que gravamos no estúdio dele aqui em São Paulo Porque ele é de Santa Catarina E aí ele veio e trouxe o estúdio pra cá E tá morando aqui agora E a gente foi a primeira banda aqui Que gravamos nesse estúdio dele Assim Puta, não tem pra falar Fluiu super bem Assim, foram dois meses Quase três meses no estúdio Quase todo dia Quase todo dia Madrugada E a trampa E show E ensaio Foi bem corrida Assim, mas o resultado Era o que a gente esperava mesmo O legal é que já tinha muita coisa pronta Lá de casa Que a gente levou Já tinha muito arranjo pronto A gente chegou lá O Adair deu tipo aquele toque final lá E o volume ficou monstro A gente curte pra caralho E já tem pergunta aqui pra vocês O Renato quer saber Quem compõe as músicas Como é que funciona aí O processo pra compor as músicas Quem escreve as letras Então A maior parte assim das músicas Sempre partiu de mim e do Do Diego, né Do ex-vocalista As letras 99% foram Foram as letras Foi ele que escreveu mesmo Mas assim Tem músicas Que são do Fabrício Tem várias ideias Que o Marcelo O Rafael traz também A gente vai sempre lapidando as músicas E no final das contas Todos acabam participando das músicas E na pré também Tava todo mundo lá em casa Muitas das vezes Então a gente tava gravando uma coisa Não ficou legal assim Vamos fazer tal Não sei o que Aí era uma ideia geral Todo mundo já acrescentava muito na música Sim Geralmente parte de uma pessoa Aí essa banda pra todas E aí cada um vai trabalhando Em algumas partes E chega no estúdio e fala Meu, aqui eu fiz tal parte Tão levado Vamos ver E aí a gente vai lapidando É tipo um embrião Que a gente vai dando forma nele Vai criando no final da cena O embrião que criou Mas todos ajudam a lapidar Show de bola E vale ressaltar Que quem fez essa majestosa capa aqui Foi nosso grande amigo aí Você demorou pra fazer essa capa? Como é que? Qual foi o processo artístico? Na verdade essa ilustração Eu chamo isso aqui de orgasmo mental Na verdade, cara É porque assim Foda se reconciliar O lado músico Aí sempre tem um cara na banda Que acompanha A gente estava Foi feito durante o processo de gravação E aí quando a gente começou A decidir título e tal E a gravar Aí sempre vai aquela responsa Puta, mas e aí? Qual que vai ser a ideia da cara? Aí a gente ficou brisando Muito tempo E aí enquanto Eu já tinha feito a minha parte Na gravação E eles estavam gravando E eu matutando O que que eu ia fazer E essa ilustração Eu já tinha feito Há alguns meses já Antes de começar a gravar E aí depois que eu tenho Um monte de ideia Eu lembrei Puta, eu tenho aquela ilustração lá Que eu fiz Há mó tempo E aí eu achei que Cadava com o nome do disco E aí eu acabei usando Dei um toque Originalmente ela não tinha Esse fundo branco Não era passar Fundo branco Ela ser Ficou muito mais Foda, né cara? Essa ideia Clean assim Ficou Foda É, então Porque a nossa ideia Era realmente Assim Tentar fazer alguma coisa Que fosse diferente Das outras bandas Que a gente vê Não assim Bandas do underground Mas bandas Que a gente é fã E aí eu fiz um teste Peguei todas as capas Das bandas Que a gente gosta Que tem a ver Com o nosso som E coloquei a nossa Tipo assim Branca E todas eram Ah, vermelha Ou tudo preto E tal E aí eu perguntava Para as pessoas Qual que é a primeira coisa Nossa, para dar pesquisa De mercado Qual que é a primeira Que tem nota Né? Aí a pessoa fala Essa aqui Tipo assim 90% Essa aqui Isso que é legal, né meu Porque assim Porque o artista Estão artistas Então assim Quando você vai fazer Um trabalho artístico É muito do que vocês Sentem, né Do que vocês querem transmitir E o fato de vocês Perguntar para as pessoas Saber o que elas Também gostariam De ver de vocês É super interessante Né, cara? É, é uma forma De aproximar Assim, né? E da gente Tentar errar Dar o cheiro certo, né? Assim Lógico Nunca é 100% Mas Mas ver Sempre, né? Porque de repente Você faz uma puta ideia Você pira E você fala Puta, não cabe E de repente Não tem o mesmo impacto Para o público Então isso aí Foi bem legal Assim Foi uma sacada Assim que Acabou dando certo O pessoal Tem elogiado bastante Tem mais perguntas Aqui para vocês O pessoal quer saber Perguntinha básica Das bandas independentes Que sempre aparecem aqui O Rogério Quer saber Quais são as principais Influências De cada um Musical Varia demais Assim E vai de sangar Amado Batista É Amado Batista É sério? Eu curti Dinheiro Magal Cara É bom pra caramba Amado Batista É bom pra nova Roberto Carlos Meta Piseira da Silva Eu ouro Quem está no meu Facebook Sabe que é verdade Isso aí Milenário José Rico Ouça pra caramba Eu acho que assim Varia bastante Essa parte Sim A parte de Races Então é A gente gosta de muita coisa antiga Tipo Maiden Metallica Judas Priest Guns N' Roses Guns N' C. Chains Tipo Varia bastante Mas a gente acompanha muito Essa nova cena Que está chegando agora Entendeu Essas bandas de 10 anos Pra cá Assim Então a gente Tipo Tipo A caralho A S.A.L.E.D.I. Love of God Two Side Silence Tem muita coisa Que ele te ouve Entendeu Muita coisa E só tem agregado Som Entendeu Só tem agregado Som Minimal Bom gente Tem mais perguntinhas Aqui pra vocês O pessoal já está perguntando Se já deixou agendado Calma A gente vai deixar As melhores partes Pra última hora Olha A Priscila Ela quer saber Se vocês Já pensaram em fazer Músicas em português Ou se você já canta Em português Algumas músicas Ana Essa ideia É uma ideia Que está Está rolando Assim A gente está Amadurecendo Ela Que tem muita gente Pedindo Assim Fala Nossa Queria ir no show Queria cantar Mas às vezes Não entendo Aí tem que olhar A letra Não sei o que lá A gente fala Mano Talvez a gente Vai gravar Mais pra frente Pelo menos Um singlezinho Em português Pode aparecer Na verdade Tem uma música Do World of Dice E tem uma parte Uma escrope De uns 30 O World of Dice É o nosso primeiro disco Que a gente já Ficou flertado Com o português E esse disco E esse disco novo Que chame Pô Você fala Você está falando Como se todo mundo Já soubesse O World of Dice E tudo e tal Não, mas assim É uma ideia A gente tentou Até trabalhar Alguma coisa em português Nesse CD Mas A gente preferiu Ter cautela Que fazer o lance de português Inglês É bem relativo Porque pelo menos Eu por exemplo Comecei a ouvir Pantera Eu nunca soube Se os caras estavam Colando as letras Estavam lá curtindo É relativo Relativo Então assim Pode ser que ele te faça Alguma coisa Mas isso aí seria futuramente A princípio Agora se a gente está focado Nessa parada de achar um novo vocalista mesmo E é difícil O cara pode ser bom Mas se não tiver aquela química na banda É então Entendeu Mas assim A primeira instância O que a gente fez A gente soltou um vídeo na internet Para a galera se inscrever Então assim Essa semana Chegaram Acho que uns 15 18 vídeos A gente com a galera cantando a música E aí a gente vai dar uma Vai dar uma analisada Em todos os vídeos E tudo mais Mas lógico Tem que rolar aquela química Igual você falou Num estúdio Para comprar uma música Até para tomar uma cerveja Enfim Tem que rolar aquela química Mas o cara só não basta O cara só não basta O cara só não basta O cara tem que estar no corre Tem que estar disposto Tem que vestir a camisa São várias coisas Além da voz do cara Entendeu Tem que saber Que os momentos de graça São poucos Vocês quatro Estão desde 2007 juntos Os quatro É na verdade 2008 A banda começou Com um projeto Entre o Alex E o ex-vocalista E aí os caras Com fizeram quatro músicas Foram entrar no estúdio E aí a gente Era um brother Há muito tempo E os caras foram mostrando A música que a gente fez E aí a gente foi pirando Falaram Não é possível E aí a banda foi Eu tocava num projeto Com o Marcelo Antes também E aí depois a gente Aí tipo Sai fora da banda Os caras me chamaram Já entrei nessa Também Aí depois a gente Capturou o Marcelo De volta É da hora Eu sou caçula Eu caçula Mas a safra Desde que ele foi Então Desde que ele foi Na sua formação Legal O que a gente percebe Aqui Então tipo Acho que Pro cara entrar na banda Tem que estar nessa mesma vibe Porque a coisa não anda Eu já vi muita banda Os caras até desistindo Porque não achavam Uma pessoa que Entrasse pra valer na banda E tem que ser Tem que ser do corre Entendeu É assim O cara tem que estar disposto A colar panfleto De um show De reunião Três horas da manhã Entendeu Colar Caraca no post De madrugada Com a polícia Não Porque Ninguém ajuda a gente Porque a gente Tá nascendo independente Então Tem a união Das bandas e tal Que isso ajuda Pra caralho Sim Mas muita coisa Tem que ser nossa Então a gente Tem que sair mesmo Profletando Sei lá Às vezes em Guarulhos Por exemplo Que não tem a lei Daqui A gente já colocou cartaz Na rua Então o cara tem que estar disposto Porque assim Guitarra e torno É um negócio que você não vai lá de graça Você pegar a semana Todo mundo lotado E você tem uma prova Sete horas da manhã No dia seguinte Só que é duas horas da manhã Você tá ensaiando E foda-se Tá ligado Vocês podem falar palavrão Mas já falei Mas Enfim Não tem problema Isso que é legal Vocês acabam sendo Meio que empreendedores Do próprio negócio É que tá A gente tá trabalhando Pra nós mesmos A gente tem Sei lá Cinco sócios Além de amigos Inclusive a gente Do que a gente faz A gente é sócio Como se fosse isso A banda não deixa de ser uma sociedade Uma empresa de cinco pessoas Quando é que vai rolar uns merchan Umas camisetinhas Que eu já quero uma Comprar Porque eu sou meio indignado Com o negócio Tipo o cara que é jornalista Amigo de banda Jornalista Amigo de banda Os caras são muito folgados Vai ter show Por exemplo Pela ingresso pra mim Deixa eu entrar VIP Velho Se você é amigo Cara Você tem que comprar o ingresso Tem que comprar o CD Não é verdade Entra um cacete Na faixa Tem que pagar Não é barato Velho Vai se ferrar Quanta camiseta já tem Todo o nosso O nosso personagem Vende na galeria do rock Na loja Die Hard Dá pra comprar pelo site www.diehardt Entrega pro Brasil inteiro Entrega pro Brasil inteiro Pra se carizar camiseta E tudo mais Tem dois modelos Tá bem legal Tudo branco? Não A estampa é branca Não, mas achei animal E deixa eu perguntar pra vocês Bom, deixa eu Só um comunicado aqui Que o pessoal tá perguntando Gente, tem muita gente Que tá querendo adicionar A gente no Facebook Mas só que aconteceu A página a gente Estouro mais de 5 mil pessoas A gente não consegue Adicionar ninguém Então o que a gente Tá pensando em fazer A gente tá pensando em Inigrar pra uma fanpage Pra poder aproveitar Esse pessoal Que ainda quer adicionar a gente Mas, uma alternativa A gente tem uma fanpage Também, além do perfil De amigo Então o que você pode fazer? É só você entrar No facebook.com.br Tô no palco E curtir a gente Que vocês vão ficar Antenados aí Com o programa Da mesma forma Tá bom? A gente tá tentando Resolver esse probleminha Que na verdade Não é um problema Isso é um bom sinal O programa tá rolando Mas A gente resolve Não tem problema Um outro recado também O pessoal tá perguntando Quando vai ter o próximo curso De marketing pra músicos Tá confirmado Pro final de setembro Provavelmente no dia 22 Mas a gente vai anunciar Aqui a data oficial Pra vocês As inscrições vão começar Provavelmente em agosto Então vocês ficam ligados aí A gente divulga aqui Pra vocês Tá bom? E voltando aqui Pra bater o papo Com a banda A gente já tá nesse curso aí Opa Tamo junto Aproveitando aí Já que vocês estão aqui Cara Tem mais uma pergunta Aqui pra vocês Sobre a cena independente Vocês já Sim Vocês já Passaram por Alguma situação De De gente querendo Atropelar vocês Passar por cima Concorrentes Quem é que faz a pergunta Aqui é o David Eu não sei se passar por cima Mas assim A gente já tocou com bandas Que não tem muito Senso de união Assim De na hora Por exemplo assim Equipamento Não querer dividir equipamento Tragar algum migué Querer que você Soe inferior A banda Entendeu Então tipo assim Ah Tá o fulano Vai usar tantos microfones E tal Aí quando chega Na sua hora Cadê os microfones Cadê o retorno Cadê Entendeu Não mexe aqui Nessa parte do pop Aqui tá a minha batera Tem pessoal que é meio Não entendo né Os caras são uma puta estrela É Então Sem necessidade Sem necessidade alguma É tipo Não garantir o seu Tipo Eu não posso deixar os caras Tocar com som redondo Porque senão Ele vai ser melhor que eu Sei lá Uma brisa errada Sabe o que é mais foda Por exemplo Você vai encontrar um cara Tipo Ter contato com um artista Que é muito mais conhecido Como eu já tive a oportunidade De conhecer alguns Os caras são puta né Rockstar e tal Os caras são uma gente boa É Tudo tranquilo Aí você vai O cara que toca Às vezes Para o número Insignificativo de pessoas O cara se acha É então Isso não dá pra entender né O cara quer ter vida de rockstar Sem ser rockstar né É Graças a Deus A gente tem muito pé no chão Entendeu Então É assim Igual Um exemplo A gente foi A gente fez um show no Blackmore Esse ano Junto com o Blood for the Six E o Rollins Cara Era uma sexta play A gente também re entrevistou É então Puta puta Abraço Abraço Aí a gente foi tocar no Blackmore Cara Todas as bandas Todas as três bandas Todo mundo chegou Cinco e meia da tarde A gente Todas as bandas Colocaram os três Panos de fundo né Atrás do palco A gente montou Toda a iluminação Por exemplo Colocamos a mesa de som Ligamos todos os cabos Então assim Todo mundo se ajudando Entendeu Se for dessas bandas Igual você estava falando De onde veio esse estrelismo Nunca os caras iam fazer isso Entendeu Então isso é a união underground Que a gente fala Entendeu É as bandas se ajudarem Por exemplo Teve três bandas Mas foram dois amplificadores Só de guitarra Todo mundo revezando Os amplificadores De baixo Na tensão Na hora que acabou Todo mundo desmontando o palco Entendeu Então todo mundo corre junto Quando está no evento Entendeu E é isso que a gente não vê Nessas Assim Esses problemas A gente teve bastante No começo da banda Assim Graças a Deus Nos três anos Não tem mais rolado isso Porque a gente procura Trabalhar só com banda parceira Graças a Deus Então A gente está Essas dores de cabeça Estão sendo Muito menos frequência Do que era antes Legal Tem perguntinha aqui A Renata A Renata Quer saber Se vocês pretendem Ir para o exterior Fazer shows Sim Com certeza Esse é um dos planos Que a gente tem É É como eu falei A princípio A gente tem que definir Quem vai ser o novo vocalista Mas sim Isso faz parte Dos nossos planos Criam que não passe Criam que não passe Criam que não passe De 2013 Entendeu No máximo Metade ali Verão europeu Alguma coisa A gente Esteja por lá Legal Gente A gente vai para um rápido intervalo Tem mais Bate-papo aqui Com o pessoal da Trace Depois a gente vai passar Os contatos Canal do YouTube dos caras Logo que vocês terminarem De ver o programa Você já corre lá Para conhecer o som dos caras Então a gente já volta É Três minutinhos Voltamos ao vivo Voltamos ao vivo Aqui no programa Tô no palco Hoje entrevistando a banda Trace Lançando o álbum Que vocês já lançaram Bittersweet Que vocês podem encontrar Lá na Die Hard Na Galeria do Rock E pelo site dos caras Acabei de curtir eles Aqui na fanpage No Trace Official É só você acessar Facebook.com Barra Trace Official Coloquei aqui Já para o pessoal Curtir também Você já tem 8 mil pessoas curtindo Vocês não são fracos Os caras não é fracos Não E meu É isso que eu vou contar É foda Cada um Dessa galera Que está aí Está subjetivo Tem que ser isso por aí É Tem palavras Tem pergunta aqui Para vocês O Rogério Quer saber O seguinte Qual show Que vocês fizeram Da banda Que mais marcou E por que Cara Eu acho que foi o Araraquare Cara Foi o Araraquare É O Araraquare Araraquare Rock De 2010 É assim É difícil falar um show só Mas esse é o Araraquare O Araraquare Rock De 2010 Para Animal Acho que ele marcou Mais por causa da estrutura Que era uma festa Uma festa Uma cidade Animal Estelões Então a gente tocava E apareceu um estelões Aí a gente virou assim Cara Uma arena lá Com 44 mil Caraca Teve Angra Angra Gordos Rolines Láquare Láquare Concei o pessoal do Rolines Tem uma banda de Campinas Que é Animal Thriven Eles lançaram Inclusive um CD Agora que tipo Fodindo os outros caras Animal O que sabe dessa banda Thriven Dryden Dryden Andragonia Também Que é uma banda super Tive uma banda de banda Então foi bem legal Agora sim Tivemos outros shows Também O show de lançamento Do Vidas Feet Foi Animal O Blackmore Inclusive até um abraço Para o Vanderlei No novembro do ano passado Foi novembro do ano passado Casa cheia A galera cantando as músicas Foi tipo absurdo Foi um show de bola E o outro foi a seletiva do Bucking A gente chegou na semifinal Do Bucking Metal Bom 2010 Mas o primeiro A seletiva de São Paulo Foi Foi nervoso Foi E a gente estava Rocando ainda com o Comand Six Que são nossos parceiros A gente estava sabendo O que vai dar Então a gente subiu no palco Com a banda O rei Também Rei das bandas Com um nível absurdo Tanto é que na hora Que os jurados Foram anunciar Que a gente tinha ganho Naquela noite A gente dando que anunciar A gente ficou olhando Caralho Passou Um bagulho surreal Aposto do Reven Com certeza Gothic Metal Até a gente Acaba sem querer Acaba rotulando Na música Principalmente Dentro do Reven O que vocês acham Que negócio de rótulo Porque as vezes é bom As vezes não é O que vocês acham? Acho que tem gente Que roda bastante Lamp Que fala Esse aqui é Speed Blavos Metal Tem gente que fala Metal Mas sei lá Também a brisa do cara As vezes ele se identifica Fazendo isso Então pra ele Fica mais fácil O cara busca Dar um nome Pra aquele tipo Determinado som Sei lá Isso existe Há anos e anos Eles nunca vão mudar Então a galera Sempre vai ouvir um som E vai rotular Falando Nossa isso aqui é tal coisa Isso aqui é tal coisa A gente procurando Nosso rotulado Daí que quando alguém Perguntar Qual estilo Você toca A gente fala Metal É só o pesar Mas assim Não tem como A galera acaba Vinculando A pessoa não Acaba falando Que a gente é Metalcore A gente não disse Sim nem não Esteja feliz Porque o rótulo Na maioria das vezes Acaba servindo Pra dividir Sabe Não é Então Tem muito cara Assim Que ah Sou Só curto death metal Entendeu Aí você fala Ah eu toco Metal Mas eu tenho Influência de Alice in Chains Ah então você é uma merda Entendeu Lamentável Então você é uma bosta Os caras não estão interessados Muito no que você faz De coisa que você faz Então Sei lá Preocupado assim Então para tudo Você faz com o creator Não Ah então não Então você não presta É um exemplo Não é isso A gente não manda filme É pra caralho Não é isso Mas é um exemplo Entendeu É cara não é fácil não Tem pergunta aqui Pra vocês O David Ele quer saber No geral Assim Sobre o que mais falam As letras Das músicas de vocês Vamos lá Marcelo Pode falar Fica à vontade Bom Quem fazia O vocal Ele escreveu muito Era meio reflexivo Assim Às vezes Fato que ele iria Andando na rua Experiências pessoais Entendeu Mas geralmente É envolvendo Assim Sempre tem um lado positivo Assim As letras Por exemplo Do Bitter Sweet Metade falam sobre ódio Metade falam sobre amor Então é sempre essa Que é a temática do CD né É Por isso que tem esse nome Fica sempre variando Morde a só De amor Entendeu Mas não amor assim No sentido Emo da coisa Entendeu Amor de Amor assim De consciência De você Você verdadeiro Valorizar Você valorizar as coisas O verdadeiro sentido Do amor Sem firula Sem firula Não erro Você me deixou Entendeu Não legal Mas acho que é mais Uma da valorização da vida E aí cara Desde 2011 2012 Do começo de 2012 Pra cá O que você sentiu Porque todo mundo Costuma fazer planos Né cara No começo dura Não Esse ano a gente quer fazer Isso Isso Vocês acham que Dentro Se vocês fizeram Alguma meta Pra esse ano Vocês estão atingindo Em que nível Vocês estão Na verdade A gente virou O ano pensando Assim Mas aí acontecem Os imprevistos Esse foi o imprevisto Que aconteceu Na verdade Ninguém contava com isso Acabou acontecendo Outras partes decidiram Que seria melhor assim Então assim A gente tem que É como eu falei Já estou batendo A partir do momento Que a gente achar A pessoa certa Sim A gente vai dar continuidade Naquilo Mas a princípio Era o que? Era gravar um novo clipe Que a gente tem um clipe Da Price to Pay Pra que nunca viu É só entrar no site Da Vale Que épricepande.com Lá tem o clipe disponível A gente queria sim E vamos Com certeza fazer isso De gravar um novo clipe A gente pretende Lançar algum single Alguma coisa No começo do ano No máximo no meio do ano que vem Entendeu Então assim Lógico A gente Sempre traça metas Entendeu Porque se metas A gente não vai chegar Em lugar nenhum A gente sempre traça aquilo E batalha pra aquilo Vai fazer um corre Pra que aquilo ali aconteça Entendeu Aí com a saída do cara A gente teve que Fazer novos planos Entendeu Então teve que reformular tudo Assim A gente tinha que traçar Até tal tempo A gente faz isso Isso e aquilo Agora tipo Mas até agora A gente tá batendo Essa nova meta Tá rolando Legal O ponto importante É que a gente não cancelou Nada que a gente tinha marcado já Entendeu Como shows Entrevistas Enfim Isso é bom Que gosta de heavy metal Que é apreciador de música pesada Os caras sempre falam Que falta espaço Pro público Pros fãs Pra De divulgação Pras bandas Principalmente mais Quando a gente fala De veículos mais populares O que vocês acham O que vocês acham Pro futuro Dentro do estilo Que vocês gostam De fazer De tocar O que vocês imaginam Você acha que vai Se vocês Esse mercado Esse nicho Ele vai conseguir Dar um passo a mais Ou vocês acham Que sempre vai ser assim O que vocês acham Pro futuro A gente aposta Nisso sim Acho que o mercado Esse mercado Tá no mais crescente Tanto é que Rolam diversos eventos Ali por exemplo Na rua Augusta E às vezes Dá até sold out Nas casas Entendeu Então o público tem Lógico Nessa mídia mais popular Acho que isso Acaba sempre Sendo mais difícil Mas acho que Os espaços Estão aparecendo Acho que a trilha Da união Acho que fica mais fácil Porque Se uma banda Só aparece É difícil Ter respaldo Se tem várias E tem uma cena Formando Aí fica Mais fácil Abrir as portas Desses veículos E tem outra coisa Também cara Porque acho que A galera agora Tá encarando O som próprio Com mais profissionalismo Entendeu Porque antigamente Você ia no show De bandas de som próprio Meu Eram umas bandas Desculpa Mas muito ruins Entendeu E agora a galera Tá se empinhando Pra fazer um som profissional Pra mostrar Que o metal nacional Não é a base Às vezes não era nem ruim O som Mas sei lá Às vezes a banda Não tinha Tanta postura profissional Às vezes não levava A gente chama Com isso A galera Tá se preocupando Com tudo Vai gravar Então vamos gravar No estúdio foda Vamos fazer uma produção Vamos fazer um clipe Vamos fazer um clipe foda Vamos fazer uma arte Vamos fazer uma arte foda Então a galera Tá se preocupando Muito com isso E assim Comprar equipamento Estudar Treinar Então assim Você vê grandes músicas Estão gravando de grau De hoje Entendeu Então eu acho que isso Faz parte da evolução E tenho certeza Que daqui a anos Vai estar muito diferente Com certeza Ó, tem duas perguntas polêmicas Aqui pra vocês Se vocês não quiserem perguntar Não Responder Não responde Eu não vou brigar Entendeu Mas eu vou perguntar Quem pergunta É a Lu Lu Metal Ela quer saber o seguinte Sobre um antigo depoimento Feito pelo Edu Falas Sobre a cena do metal Se vocês chegaram A assistir O que vocês acham Eu tinha que assistir Todo mundo assistiu Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Cara Eu vou dar a cena Do ponto de vista Eu não sei se Acho que é da geral Eu acho assim Eu concordo Com 85% Do que ele falou Eu acho que ele sim Ele foi infeliz Da forma que ele falou Né E da forma Como ele expôs A cena hoje Como se A cena se resumisse Apenas a Angra E sepultura Né Porque ele falou Ah, então quer dizer Que se sepultou E Angra Acabou Acabou o metal Pera aí, velho Tem Crisium Por exemplo Que é uma banda Que toca no Brasil Boas vezes por ano Entendeu? E tem o Torture Squad Tem tantas bandas Podos Eu acho que a forma Com que ele falou Ele foi infeliz E às vezes até Desrespeitou uma cena Outras bandas Enfim Mas sim Mas sim Teve sentido Algumas coisas Que ele falou Entendeu? Mas eu acho Que existe uma cena É uma coisa que foram Bem felizes Não, e na minha opinião Na minha opinião Pessoal Ele falou isso aí Só na hora que também Apertou pra ele O cara que me deixaram De ir no chuveiro Que ele falou Só que esse problema Que ele falou agora Existe há 10, 20 anos atrás Entendeu? Ele podia ter falado isso Na época que ele tava no auge Porque aí ele teria mais credibilidade ainda Do que ele já tem hoje em dia Pra falar com o outro Outras bandas Entendeu? Então assim Às vezes é fácil Falar isso ou aquilo Mas e na hora de puxar a mão Assim pra alguém E falar Não, vem também Isso aí não existe Entendeu? Então acho que ele foi feliz A forma como ele falou É, isso em quase que o cara Não dá pra saber Mas ele foi bem feliz Naquele vídeo Não, é É a forma como ele falou Entendeu? Então assim Eu acho que ele acabou Ignorando Toda uma cena E outras bandas Que também tem respaldo Internacional Eles respeitam muito público Também Mas né Como o Arthur Square O Crise O Corsos Mas foi no momento ali Que ele tava Boas e tudo mais Ele sabe que O Corsin Por exemplo Ele sabe que E sempre que eu ouvi falar dele De pessoas que falaram com ele Falam que ele é um cara muito humilde Muita gente boa Então Eu na verdade não o conheço Não tenho o que falar Acho que aqui também Ninguém conhece ele Então Tá aí Lomental Uma resposta muito detalhada Pra vocês Eu tenho minha opinião Tô ouvindo Que eu não vou falar não Porque não me perguntaram Claro O presente aqui Não precisa responder nada Agora alguém vai perguntar Não vou perguntar não Aqui é a pergunta só pra banda Isso aqui Só represento pra vocês Por favor Galera Vocês falaram de videoclipe Que pretendem fazer um novo videoclipe Já tem uma música Que vocês decidiram fazer Ou ainda não Agora E não podem falar A gente pode tentar arrancar aquilo Não Vamos falar Então até O que a gente tem em mente Vai Então a gente faria o clipe da Raid of Storm Entendeu Mas aí o que acontece Olha o furo aí Do todo o palco Que é A gente vai fazer esse clipe A gente vai fazer esse clipe Inclusive a gente entrou com uma produtora aqui Animal Inclusive até um abraço pros caras da Kairos Que é uma produtora fodida Fizeram grandes clipes assim nos últimos anos E... Fizeram o clipe do Holy Animal Eu gosto aquele clipe Eu sei que foi meu sonho Tocando ter um clipe no prédio Muito foda Fizendo o clipe do Tia Agora também Que é uma banda nova Que tá Vamos arregatar aí Tia Tia Animal Então assim A gente tinha Na verdade Esses planos Agora com a saída Do vocalista Então o que a gente vai fazer A princípio É gravar algo novo De repente Fazer um clipe Lógico Já mostrando um novo rosto Então já mostrando No vocalista Porque agora já não vai fazer mais sentido A gente fazer esse clipe do Meio of Stone Eu sei que a gente lance alguma coisa ao vivo Ou... É, alguma coisa ao vivo Colocar um novo Pra divulgar o cara também E tal A gente tá pensando muito nessa estratégia Assim De como apresentar o cara Porque o cara não pode entrar E se lançar uma notinha assim não O cara já tem que ver o cara lá Com a cana e tal E cara Nossa Eu fico Já tô ansioso pra saber Quem vai ser o novo vocalista da Tracy Mas tem que saber Tô ansioso Pessoal já tá fazendo pressão no Facebook Inclusive se alguém tiver assistindo agora Eu sou... Eu vou fazer um teste Vou mandar um vídeo Pode indicar pra gente aí Tá cara de nerd aqui Só mandar um e-mail lá Pra contacte Arroba Tracebench E aí vê como é que faz pra participar do teste E manda manter a outra E só uma dica pessoal Ouçam a banda Procurem Pra ver se tem a ver Com o estilo e tal Porque as vezes Sei lá As vezes A galera Tá com muita sede Tá numa banda E as vezes A gente tem o maior trabalho Pegar e virar a pasta Explicar como é que as coisas E aí o cara recebe e fala assim Puta, não tem nada a ver com a minha voz Né Então assim É bom Dá uma olhada Claro Mas não faz que você procurar emprego Né Você vai falar Ah, eu vou fazer entrevista na empresa tal Não é pra ver o que é Claro Pode, sem fazer comparações Né Mas só pra Sim A pessoa não perder tempo E a gente também não perder Com certeza É galera Acho que vale a pena Os caras tem um trabalho Super promissor aqui E por falar nesse trabalho Eles disponibilizaram aqui Dois CDs Pra gente sortear Pra gente fazer uma promoção Aqui com vocês Então é o seguinte As duas pessoas As primeiras Duas primeiras pessoas Que mandar o e-mail Pra contato Arroba Todo no palco Ponto com ponto BR Responderam a pergunta Qual o nome do álbum Do segundo álbum Esse é o segundo Segundo álbum da banda Tracy É só responder o nome do álbum Que vai levar o CD pra casa Tá bom É o seguinte Se você morar em São Paulo Você vem até aqui Troca uma ideia Tira uma foto No estúdio Não comigo, claro E troca A gente troca uma ideia Porque o legal Eu tô no palco Que é assim Que a gente é independente também Então você chega Troca uma ideia A gente vira brother A gente fez tanto amigo Acho que isso é o que Realmente vale a pena Então Os dois primeiros Que mandar Vão levar E ainda se quiser Vem aqui trocar uma ideia Com nós Certo? Gente Passar os contatos aí De vocês Canal do Youtube Que é importante Tem? Youtube.com Barra Tracy Band Aí O Facebook Facebook.com Barra Tracy Oficial Passar aqui pro pessoal As vezes E tem site Eu tenho um e-mail Que é importante Contato Arroba Tracy Contrata show Esse daí Pode entrar Contato direto Que a gente tá Disponendo É Contato Arroba Tracy Contact Contact Ah, desculpa E isso Tem o nosso site Também Que tem o vídeo Assistente Pra produção Tem o clipe Da Press2Pay É TracyBank.com www Maravilha www Eu auto recomendo O som dos caras Eu ouvi O Rommel Lá Me indicou Ah, mas tem essa banda aqui Vê se você quer entrevistar Então Orra, mano Teste os caras aqui Pra nós conhecer Velho O Rommel Tem trazendo Umas bandas legais Pra gente conhecer A gente agradece Pede mais também A gente agradece Todo mundo Que manda aí Sugestão de pauta A gente recebe Muitas sugestões de pauta A gente recebe até De A gente faz Música brega Aqui, velho Só que não tem Como a gente entrevistar Olha E só um detalhe Rapidinho Você quer descontar? Por favor Galera que quiser Você tem o projeto De banda brega também? Eu tenho Eu tenho Além do amado Batista Quem quiser assistir O clipe da banda Assiste pelo nosso site Porque se você for Pelo YouTube Tá censurado Os caras censuraram a gente Sério? É que tem peitinhos Tem vários seios Foi no vídeo Mas tem tudo Um contexto artístico Tem também Tem no vídeo Mas não é um negócio Escrachado Não é putaria Não, sim É artístico Alguém que sacaneava A gente denunciou E abraçava A gente se fuder Então vai pelo Um site Que lá Tem como você Burlando Que fritaleza A gente tem respondido Isso aí Na pergunta do Rogério Se alguém já tentou Passar É verdade Então complementem Não, um falou Que deu o seu agente No YouTube Agora a gente Pode assistir O nosso site Que coisa pior Velho Cara, quem conta pior Você assiste Gabriela Aí, meu É, cara Eu não entendo isso Aí você parece Um clipe de heavy metal Um contexto artístico Aí pronto Mas é só entrar Mas é só entrar pro site Transpade.com Lá assiste Basta lá no Pornoutube Também que vai bombar Ou aí Reding blue Tudo mais Né? Tuba galore Hoje, agradeço Esse cara é um enciclopédio Pornô, mano É, morra Meu, agradeço pra caramba A visita de vocês Aqui no programa Vocês estão mega intimados Pra voltar aí Apresentar o novo vocalista Que a gente quer conhecer Esse jogo, entendeu? Prazer E, meu Precisa tomar aí junto, velho Demorou É um quebrado A galera que tá assistindo a gente Tem show dia 12 de agosto Agora o dia de Fast Bar E aí vai ter show Da Banda Nervosa Da Got Love E uma Jumbo Músicos do Thread Constrofobia Tortura Squad Dead Cores O Sob O Sob Até o Detonator Do Massacration Vai ser legal 12 de agosto Um domingo Manifesto Trace Nervosa E Got Love Vai ser muito foda E a comemoração Nervosa de Mina, né? Nervosa E a comemoração do Programa Maloic Que é o Programa dos Brothers Nossa Tá no ar há seis meses Então vai ser bem legal Qual que é a fala O nome do Programa O link do Programa Se conhece? Maloic.com.br Maloic.com.br Aí galera Vale a pena, hein? As coisas dependentes É assim Tem que se unir Tem que dividir A gente agradece muito A presença de vocês Voltem sempre que quiserem Beleza? É nóis E meu Domingo tem mais banda aqui Pra gente conhecer Pra gente bater um papo Então fiquem atentos Proprio que eu não vou mais faltar Nem um dia Que eu andei faltando Há alguns dias Mas foi por Outras razões E fiquem ligados aí Na promoção Depois a gente divulga Pra vocês Quem levou CDs Que é muito foda E até domingo que vem Um grande abraço a todos Valeu É nóis Três Transcrição e Legendas por Quintena Coelho